Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o hashtag 1 imitando youtubers, então se vocês querem ver, vem comigo! O primeiro youtuber que eu vou imitar, que eu gosto muito, é a Bel para meninas, então vamos lá! Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com a mamãe pra fazer mais um desafio. E o desafio de hoje é smoothie challenge, isso mesmo gente, então nós, a gente, esse daqui tá virando uma série que no canal, gente, todo mundo gosta, gente. É, como te chama? Como te chama gente? Eu não lembro o nome, Julia Silva, tá? Então, vamos lá! Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas Monster Highs e a casa delas, então se vocês querem ver, vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma brincadeira da Isabela e Manoel, então se vocês querem ver, não saiam daí! Vem! Oi gente, é coisa de nerd, tá? Então, vamos lá! É o Dragonite, gente, eu não posso perder, é o Dragonite! Nilce, Nilce, eu vou usar uma outra bola, hein, brinca aí! Ó! Ui! Olha, Dragonitezinho, vamos pegar uma Great Ball, não! Não, não, uma Ultra Ball e uma frutinha, acho que ele tá com fome, né? É, vamos dar uma frutinha, vai! Agora é, arrasta, ó, cuidado! Fica, por favor! Pokémon Go, nunca te pedir nada que eu já pedi, né? Mas, vai! Temos o Dragonite, muito obrigado! Eu achei que a minha imitação do Coisas de Nerd foi ótima! Eu adoro o Coisas de Nerd, gente! O meu só é que eles comentam nos meus vídeos! Gente, eu amo ele de paixão! Melhor canal do mundo! Do universo! Ai, gente, amo! Pokémon Go, é... Eu também gosto do Gênio Quiz... Gênio Quiz... Ai, 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 a Nilce lá falando assim... Gênio Quiz, Gênio Quiz... A gente joga! Eu rio muito! Amo o canal dele! A coisa que eu mais sei imitar é quando ele joga assim a Pokébola e... É, você é lindo! Muito obrigado! Eu adoro isso! Ai, meu, meu... Muito bem que eu vou imitar! O próximo e o último vai ser Diário das Gêmeas... Então... Não... É Diário das Gêmeas? Planeta das Gêmeas! Tanta gêmea aí no YouTube... Come here! Baby! Amigas! Oi, amigos! No dia de hoje, nós vamos mostrar o nosso colar do Pokémon Go! Tem gente, gente... Que a gente não joga Pokémon Go! Mas a gente joga sim, gente! A gente tem 59... É 59, Ninho? Que sim, né? Gente, tem 59 Pokémon! Ainda é pouco! Mas a gente... A gente joga pouco! Sabe por quê, gente? Que a gente ainda não tem muito tempo! Tá? Então... Esse foi o vídeo, ó, gente! A gente vai mostrar pra vocês, ó... O nosso colar! A gente comprou... A loja vai estar aqui na descrição do vídeo! Olha que lindo! Eu amei! A Mi também amou! Nós amamos! É muito lindo! E ele vai ficar comigo! Não! Ele vai ficar comigo! Não! Comigo! O que está a seu negócio? Não dá! Não dá! Gente, chega! O colar vai ficar pras duas! Não, mamãe! É! Tá bom! Mas eu vou usar ele mais! Amanhã eu vou ir pra escola! Eu que vou! Minhas, calma! Eu comprei dois colares! Vocês não lembram? Não! Ai, mamãe! Você sempre lembra de tudo! Verdade! Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar seu like! Então, tchau!